Bom, deputado, o Fábio Piperno também tem uma pergunta para o senhor. Vai lá, Piperno. Deputado, boa tarde. O senhor citou, então, estudos aí que apontam que as pessoas não consomem mais drogas por conta da proibição. Na outra ponta também, deputado, eu posso citar dois dados para o senhor. O primeiro código criminal que se tem notícia aqui no Brasil, o Código Criminal do Império, lá de 1830, ele determinava que quem vendesse, tinha lá um trecho falando do pito do pango, que era o nome da maconha antes. Então, quem vendesse a maconha, o comerciante, seria multado, receberia uma punição pecuniária. O usuário, geralmente, um negro, um ex-escravo e tal, ele seria condenado a três dias de prisão. Da mesma forma, deputado, hoje, o IPEA aponta que das pessoas que são flagradas pela polícia e que são, de alguma forma, indiciadas, mais de 50% são negras e apenas 20% são pessoas brancas. Então, o senhor não acha que o texto atual, na forma como ele está, ele acaba sendo discriminatório? Piperno, tudo bem, olha, respeito muito a sua opinião, acredito que o país é pautado por essa nossa diversidade, eu acho importante nós termos essas divergências de pensamento, mas eu não concordo. Eu entendo que essa é uma narrativa que está sendo montada para que a gente possa, de uma certa forma, promover uma inversão de valores. Não tem como você imaginar, nós temos lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, na Comissão de Segurança Pública, a presença lá do nosso decano lá, o deputado Osmar Terra, que foi ministro da Saúde, é médico, e ele tem um estudo, só para que vocês tenham consciência, que ele indica que o princípio ativo da maconha que se vende hoje, ela é muito mais nociva à saúde das pessoas do que da maconha de 20 anos atrás. Então, com certeza, todos esses fatores vão influenciar nessa decisão de se proibir a questão do uso, do porte de drogas, porque, como eu disse, na verdade, nós não tínhamos que estar discutindo isso, nós tínhamos que estar discutindo uma questão de, ah, é proibido, é proibido, se o cara for pego com isso, ele vai ser preso? Não, mas ele vai ser encaminhado, porque ele é um usuário, ele vai ser encaminhado a um tratamento, a partir desse tratamento ele vai ser, vai passar por um curso de capacitação, depois ele vai ser reinserido dentro do mercado de trabalho. Eu acho que isso sim seria uma boa mensagem ao povo, porque, na verdade, quando se fala de proibir, você não está proibindo quem já usa, você está proibindo quem não vai usar. Então, essa é a reflexão que eu acho que o brasileiro tem que ter em mente, né? Eu acho que é por aí. O que tem mais prisão de negro do que de branco, deputado? O senhor ouviu, deputado? Pergunta de novo, Viverno. Então, deputado, eu perguntei por que os estudos apontam que há mais prisões de negros do que de brancos nessa questão das drogas. Não, eu acho que isso aí é uma grande narrativa que foi criada aí justamente para tentar deturpar esse tipo de situação, esses estudos, né, geralmente são feitos aí por ONGs que tomam, né, desse caldo progressista que nós temos aqui, porque, na verdade, todo mundo sabe que se a pessoa for menos favorecida, ela não quer que o seu filho entre em verede pelo caminho das drogas. Ele não quer que o seu filho, né, seja aliciado pelo tráfico de drogas. Então, na verdade, é como eu disse, é um conjunto de narrativas para tentar se justificar uma coisa que, se a gente for colocar na ponta do lápis, não existe justificativa. Vai lá, Gustavo Segre. Deputado, boa tarde. O senhor trabalhou nas forças de segurança e a dúvida que fica é, tendo uma determinação do STF agora, maioritariamente, que não é crime e tendo uma lei que assegura que é crime, como fica a vida do policial que eventualmente vai abordar a um usuário e vai resolver de que forma? Através da determinação do STF ou através da determinação do Congresso? Segredo, eu acredito que, infelizmente, as nossas forças policiais no Brasil todo, eles acabam sendo impactadas por esse tipo de decisões adivindas aí de tribunais superiores que acabam tendo um impacto dentro da segurança pública. E isso, assim, a gente respeita muito o poder judiciário, isso é fato, mas a gente entende que, dependendo da decisão, isso acaba gerando impacto. Vide a DPF das favelas, vide outras decisões que são tomadas lá em grau de recurso no STJ que acabam dando repercussão geral e que acabam inviabilizando, por exemplo, a abordagem policial. Mas eu tenho plena convicção que as instituições de segurança pública no Brasil vão acabar se adaptando, porque, na verdade, hoje parece que está mais difícil ser policial na atualidade porque você tem todos esses óbvices que acabam aí inviabilizando o seu trabalho. Deputado, muito obrigado aqui do nosso estúdio. Bruno Pinheiro, as nossas perguntas já estão sanadas. É contigo aí em Brasília. É contigo aí em Brasília. Evandro, hoje na parte da manhã a gente conversou ao vivo aqui também na Jovem Pan com o senador Efraim Filho, que é justamente o relator lá no Senado Federal. Fez uma articulação, diversas audiências e agora espera também em relação a este resultado, a este julgamento que está em andamento. Vamos rever rapidamente essa entrevista com o senador Efraim Filho. O Congresso Nacional se antecipou a essa discussão que o Supremo Tribunal Federal já traz nesse debate que você falou aí que está 5 a 3, teve o voto do Toffoli agora mais recentemente, que no meu entender se aproximou mais da tese daqueles que são contrários a uma descriminalização pura e simples do porte da maconha, mesmo em pequenas quantidades. Então eu diria que está 5 a 4, faltam dois votos. Ou seja, o resultado é imprevisível. Então esse é o cenário de hoje. E qual foi a linha do Congresso Nacional? Eu, como líder da União Brasil e relator da PEC, nós entendemos que o Estado brasileiro não está preparado para a descriminalização e a sociedade brasileira não quer a descriminalização das drogas. Por quê? Pesquisas de opinião pública mostraram que 70% da sociedade é contrária. Ela não quer essa descriminalização, porque só quem tem um dependente químico no seio da sua família sabe o quão desestruturante e quão nocivo para aquela relação familiar é a presença da dependência. Todos nós conhecemos esses testemunhos. São casos de aumento da violência doméstica, roubo e furto dentro da própria casa para poder financiar o seu vício e é nesse sentido que a sociedade é contra. Na saúde pública também um desastre, porque as nossas casas de reabilitação, centros de tratamento e de terapêutica, hoje já não suportam a demanda que existe. Imagine com a liberação do consumo que normalmente, e é o que aconteceu lá fora, leva a um caso da explosão da dependência química. E para concluir, André, além do impacto na saúde pública, o impacto na segurança pública. Ninguém questiona. Discriminalizando a droga, aumenta o consumo. Aumentando o consumo, se financia o narcotráfico. E financiar o narcotráfico é estimular o crime organizado, que é o maior responsável hoje pela escalada da violência que toma conta das cidades. Esse é o relator, o senador Efraim Filho, relator do assunto lá no Senado Federal, explicando as consequências sobre utilizar este entorpecente. Aqui no estúdio, muito obrigado. Entrevista do senhor, muito esclarecedora. Dá para entender um pouco mais sobre este assunto, que ainda divide opiniões, não tem uma ideia objetiva, muito clara sobre isso, mas que agora está numa reta final na Suprema Corte. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Com certeza. A reflexão que o senador Efraim fez aqui é fantástica. Eu entendo que nós vivemos, dentro desse emaranhado do tráfico de drogas, uma oferta e uma procura. A partir do momento que você promove uma descriminalização, mesmo que indireta, da droga, você promove o aumento das pessoas que são dependentes. A partir daí, você vai ter pessoas que vão buscar adquirir essa droga, que é adquirida de forma ilegal. E isso vai financiar toda essa rede maléfica, que é o tráfico de droga e que, com certeza, traz a rodo furto, roubo, homicídios, porque o cara não vai pagar a sua conta, o cara vai lá e vai passar o cerol, vai matar mesmo o camarada lá, que é o dependente, e outros crimes correlatos que vão vir a rodo. Vai aumentar o número de dependentes nas ruas, as cracolândias nas cidades irão aumentar. Prova viva da liberação das drogas são as cracolândias que existem aí. É só ir lá e fazer a prova real dos nove. Evandro Sini. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Agradeço também a participação do deputado Coronel nessa conversa conosco ao vivo aqui no 3 em 1. Um abraço para vocês. Até a próxima.